Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há Deus, nada falta. Que sua tarde seja linda, que o sol brilhe em seu coração, que haja alegria em seu olhar e paz no seu caminhar. Por isso, desejo a todos uma linda e abençoada tarde. Tchau, beijo e abraço. Tchau, beijo e abraço.